É, hoje vai ser um programa um pouquinho diferente. É, um programa meio... a gente vai pegar uma polêmica e vamos falar sobre essa polêmica atual. É extremamente atual. A gente vai falar sobre um programa muito sério. Muito sério, que tá todo mundo comentando agora, voltou a comentar. E eu, como sou uma pessoa que já me preocupo com isso há muitos anos, nem me preocupei em ler sobre a polêmica atual, porque eu já sei qual é. É, a gente já conhece o assunto. Eu já sei qual é, já sabemos o assunto, você também já deve ter falado sobre isso. Que é a assustadora redução do número de baleias nos oceanos. Isso, principalmente as baleias azuis, que é o que tá todo mundo falando agora, né? Que eu acho que é um assunto que precisa realmente ser discutido. Exato, eu acho que vale a pena. Então a gente precisa falar sobre as baleias azuis. Bom, o que todo mundo sempre sabe e fala da baleia azul é que ela é a maior das baleias. É, sim. E é uma coisa bem interessante, porque a baleia azul é o maior animal que se tem notícia que já tem existido. Cara, quando eu li isso eu achei bastante engraçado que a gente sempre pensa em animais grandes e os meus alunos me perguntam sempre, ah, por que que não existem mais animais grandes? Porque tinha os dinossauros, né? Pô, onde estão os animais grandes? E cara, o maior animal que jamais existiu é a baleia azul, que a gente tem notícia, que tem evidência. Exato. E tá viva hoje, né? Tá viva hoje, exatamente. Na verdade, é uma coisa bem interessante, eu acho que o maior, sempre aparece mais um pra competir com o maior dinossauro, né? Porque às vezes aparecem alguns novos e tal. Então até um tempo atrás era o argentinossauro, né? Depois agora surgiu aquele outro que foi descoberto em Chubut, que saiu na National Geographic e tal, não sei o que, e que provavelmente era maior que o argentinossauro. Agora isso que é interessante, ainda que esses bichos fossem maiores, talvez em comprimento, né? Porque era um saurópode. O saurópode era um pescoço fininho, um rabo fininho e um corpão gordo no meio. Ainda que em comprimento, pode ter assim, a baleia azul a maior registrada tinha 33 metros de comprimento. Sim. Era um bicho enorme. A gente já vai falar sobre essa questão do comprimento da baleia azul, porque praticamente não existe registro de nenhuma baleia com mais de 30 metros. Essa daí eram duas fêmeas que eles acharam, não sei quando, que falaram que eram 33 metros. Mas é uma exceção, assim. O bicho não chega até 30 metros com facilidade. Geralmente até os 28, 29. 29 metros é o que você encontra e é bicho pra cacete. Puxa vida, nossa, só 28 metros de comprimento, que coisa. Os dinossauros esses maiorzões aí que o pessoal tem descoberto até poderiam ser um pouco mais compridos, mas não eram, sei lá, 30 metros de um bicho compacto. Não é um cubo de carne de 30 metros. Exato. Um retângulo de carne de 30 metros, né? Não, era um barril de carne no meio com dois fiapos, um pescoção e um rabão. A baleia não, a baleia tem... E tem o fato de que uma baleia vive na água, ela pode ficar mais pesada. É, a água sustenta o peso do bicho, né? Muito melhor do que na terra. Tanto que quando você vê o grande problema de um bicho desse encalhar, é porque ele sai da água, ele perde a sustentação e aí o próprio peso colapsa o corpo do animal. Ele fica mole e... Ele fica mole e aí ele não tem musculatura pra sustentar. Não tem. É tão pesado que ele não consegue sustentar esse peso. E o... E o... E as vezes pode até ter colapso de órgãos internos, né? Isso, isso, isso. Uma coisa bem... Explode por dentro pelo próprio peso do animal. E você já viu aquele caminhão que tava no Japão? Ah, sim. Que a baleia explodiu no meio da rua? Ah, ah, ah. Vai, 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 vai tá o link que o bicho explode. Que nojo, cara. Tem um outro muito louco que é, não sei se é no Japão ou se é na Noruega, que o cara tá cutucando. Você já viu esse? Ah, sim, sim. Que o bicho explode pra cima do cara, tá? Nossa. Que tá em estado de putrefação e aí todo aquele líquido explode pra cima do cara. Não, mas você tava falando de tamanho. Mas daí você... A baleia, então, seria o maior bicho... Eu ia te perguntar de dinossauro que eu não sei. Baleia até manja um pouco, mas dinossauro não sei. Em massa não tem comparação. Não tem comparação. Nenhum bicho aquático, na verdade. O tubarão baleia... Que é gigante, que é um bicho enorme. Ele já é muito mais pesado do que uma... Um dinossauro. Não, do que um bicho atual do mesmo tamanho, equivalente. Entendi. E baleia é mamífera, né? Isso. Então tem uma característica a mais aí, que é o tipo de acúmulo de gordura, né? O tubarão baleia, ele é um peixe, né? É um tubarão. Então ele acumula gordura de uma maneira muito peculiar. A baleia não, acumula gordura que nem a gente, né? Que nem a gente. A capa de gordura, né? Então, o bebê da baleia azul, ele ganha em torno de 90 quilos por dia. Cara, ele ganha quase um emílio por dia. Ah, mas ferrar que você tem... Eu tomo 100 quilos. Você tem 90 quilos. Eu tenho 100 quilos, por isso que eu falei quase um emílio por dia. E ele toma 380 litros de leite. Cara, é absurdo. É um bicho muito grande. Você estava falando de tamanho, então talvez tivesse até bichos mais compridos. Cara, mas o bicho pesa 180 toneladas, cara. É muito bicho, né? Não, ela consegue numa bocada só engolir mais de uma tonelada. Cara, é muito louco isso. Só na boca. É um bicho muito animal. É muito impressionante. Isso que é foda. E por isso que dá dó a gente ver bichos impressionantes como esse. Isso é uma coisa legal de falar, que assim... Outro dia eu estava discutindo com os meus alunos e ele falou... Cara, mas baleia. Aí sempre tem aquela pergunta, né? Pra que que serve uma baleia azul, né? Mais alguém com micropenia. Com certeza absoluta. Aí sempre tem aquela pergunta, pra que que serve aquela baleia, uma baleia azul? Pra que que serve um panda? E aí a gente tem que discutir pra que preservar esses bichos. Sim. A primeira pergunta que a gente sempre faz e eu faço pros alunos é pra que que você serve, né? Exato. O bicho não precisa servir pra nada. Pra que servir? Exatamente, né? Pra que que você serve? Pra que que você serve? Se você morrer amanhã, que falta você vai fazer no mundo? Isso, que falta você vai fazer no mundo. Nenhuma. Exato. Então, é. Mas esses bichos eles já são importantes, eles têm um papel muito importante na cadeia alimentar e eles são muito importantes como bichos bandeira. Então eles são escolhidos... É o animal guarda-chuva. Animal guarda-chuva. Eles são escolhidos porque a hora que você preserva uma baleia dessa, você tá preservando um monte de bicho que tá incluso naquela cadeia. Exatamente. Especialmente o crio, que é o que o bicho... Isso. Que é uma coisa muito curiosa, né? Os maiores animais do mundo se alimentam dos menores animais do mundo. Os menores não, mas tipo... Mas são os menores crustáceos, são os bichos bem pequenininhos e tal. São os bichos minúsculos, né? É muito louco. Ah, lembrando que isso aí é uma coisa que o meu pessoal fala. Baleia azul, eu não é a maior... Eu já vi o pessoal nos vídeos falando, ah, a baleia azul é a maior criatura que já viveu. Não. É a maior animal que a gente conhece. Isso, é a maior animal de animais. Porque uma árvore, sei lá, uma sequência é mais pesada que uma baleia azul. Muito mais. Muito mais. Então... Tem que pegar a altura. Exato. Tem planta mais alta. Não, imagina. O peso da madeira é comparado com o peso de carne, né? Não tem comparação. Não, exatamente. Isso é uma outra distinção que eu também falo bastante, que é... A gente fala assim, ah, não, quem dominou a terra, não tem... Existe dúvida de quem dominou as... Bactérias. As bactérias. Exatamente. Depois as plantas. Sim. Depois insetos. Exato. Cara, talvez lá no final da fila esteja a gente. Esteja a gente. É legal ter esses bichos aí. Lógico. É uma coisa... Cara, é fascinante ter esses bichos. É melhor ter do que não ter. Exato. Não tem lógica isso, né, cara? E no caso, é uma coisa interessante de ver, porque várias baleias entraram em sério risco de extinção, né? É um milagre, eu acho, que elas não tenham efetivamente sido extintas. Sim, sim. Porque durante a caça baleeira no começo do século XX, nossa, foram dizimadas todas as populações. Tem espécies que foram extintas, principalmente populações locais. Pelo que eu dei uma olhada, a população de baleia azul chegou na casa de menos de mil, assim. Sim. Chegou lá na década de 60, assim. Drasticamente. Tinha menos de mil indivíduos no mundo. É isso que a gente tá falando. E pelo que a gente tava pesquisando, é uma população que originalmente deveria ter 250 mil indivíduos. Ou mais, é, 300. Cara, você caiu pra valores menos do que 1% da população original desses bichos. Então é a mesma coisa que você falar que, sei lá, na tua família tem 300 pessoas, de repente morre todo mundo só pra um. Isso, exato. É a melhor comparação, cara. É assustador você pensar que a gente fez isso. E por que que eles caçavam os baleiros? Então, aí tem duas razões. A primeira é óbvia, cara. É você matar uma vaca de 180 toneladas. Comercialmente, é um negócio muito interessante. Mas a principal causa de caça era pra usar o óleo. Então, você tinha as baleias e golfinhos, né? Eles, por viverem na água e serem endotérmicos, eles têm um problema com perda de calor pra um ambiente muito grande, muito maior do que a gente tem na terra. É mais fácil você perder calor pra água do que você perder pra terra. E aí, pra isso, eles acumulam, como você disse, gordura subcutânea do mesmo jeito que a gente acumula. Então, grande parte da comida que esses bichos comem é acumulada debaixo da pele como um isolante térmico. E aí, baleias grandes que vivem em regiões mais frias, tem camadas de gordura maiores. E aí, os caras usavam essa gordura pra fazer óleo pra lampião de rua. Pra lamparina, é. Pra iluminar a rua. Então, você tinha dois mercados pras baleias. Imagina fazer manutenção disso hoje. Exato, cara. Como que teria, quantas baleias... E você não faz criação de baleia. Não, não, não tem. Você não cria baleia. Você não faz um... Imagina um aquário com baleias azuis. Não, não tem como, né? É impossível. Sei lá, eu vou cercar esse pedaço de mar aqui, vou criar umas jubartes aqui. Você tem um oceano pra criar esses bichos. Exato. Aí, não tem jeito. Então, é um tipo de coisa que o estoque é finito. Sim. Você não consegue repor a quantidade até acabar, né? E além disso, a gente tava conversando sobre isso ontem, são bichos de ciclo de vida longo. Então, você não vai ter uma geração todo ano. Você demora 20 anos, 30 anos pro bicho crescer. Sabe o que é interessante? Ninguém sabe ao certo quanto tempo vive uma baleia azul. O pessoal calcula que elas vivam 80 anos. Só que esse chute foi feito depois que terminaram de fazer a caça, que foi em 1966, que os países da Europa estipularam um tratado de não-morte às baleias azuis. Então, em 1966. A partir dali que o pessoal começou a calcular e ainda não passou 80 anos. Sim. Então, o pessoal não sabe. É um cálculo que os cientistas fazem de falar, olha, a gente acha que vive 80 anos por causa de padrão de crescimento, por causa do tamanho que chega e tal, por uma série de fatores. Mas a gente tem que esperar passar 80 anos desde que a gente começou a controlar as populações, e isso foi na década de 70, né? Sim, sim. Até dar 80 anos. Isso é louco. A gente já tá na mesma geração de baleias ainda, né? Exato. A gente ainda tá naquela geração. Não passou pra próxima. Isso é uma coisa interessante, porque em 1966 foi quando a baleia azul, quando a população parou de cair, porque pararam de caçar, pelo menos pararam de caçar a maioria, né? Tiveram uma preocupação em parar de caçar. O Japão é sempre aquele problema. Agora, a população da baleia azul é considerada em expansão. E esse é o único motivo de por que a UCN tirou a baleia azul da lista de espécies criticamente ameaçadas, pra espécies ameaçadas. A diferença é o quê? É o crescimento populacional. A população voltou a crescer. Exato. Não é nem a quantidade de indivíduos. A quantidade de indivíduos ainda é baixa. Agora, o pessoal estima, chutando baixo, que você tenha, vai, uns 10 mil indivíduos de baleias azuis. E, assim, a maioria deles nasceu nos últimos 10 anos. Ou seja, ainda são de novinhas. São juvenis. Exatamente. De adultos, indivíduos adultos, deve ter menos de 5 mil. E, no máximo, no máximo, no máximo, pode ser uns 20 mil, porque é muito difícil você fazer um cálculo de quantos indivíduos tem. Mesmo sendo um indivíduo de 33 metros de comprimento, né? De 30 metros de comprimento. Não é fácil você ficar mapeando o oceano. É, porque você tem que mapear o oceano inteiro, né? Exato. O bicho cosmopolita vive em tudo que é lugar. Vive em todos os oceanos. Todos os oceanos. Todos. Agora, o pessoal calcula que tenha 3 ou 4 subespécies de baleia azul. A baleia azul do Atlântico Norte foi a que mais foi dizimada, né? De novo, pela proximidade com a Europa, pela proximidade. Hoje é a que tem maior população, por causa exatamente da proibição que foi feita há mais tempo. E as maiores baleias azuis já registradas são as baleias que vivem em torno da Antártica, que são as que chegam até o Brasil aqui, até a África, Austrália. E é a que tem a menor população hoje. Porque talvez seja onde os japoneses continuam caçando, né? Os japoneses e vários outros países que não têm controle nenhum, né? São as maiores, são as mais impressionantes, é a população mais interessante do ponto de vista genético, porém, ela é a que tem hoje a menos, acho que tem 500 indivíduos só, das baleias azuis do Oceano Antártico, do Sul, do Oceano do Sul, de todos os oceanos. Da subespécie que vive ali, que tem mais pressão também, né? E tem uma subespécie do Oceano Índico, que vive só no Oceano Índico e ela não migra muito, ela fica lá, fica paradona lá e ela é considerada anã, coitada, ela só tem 22, 23 metros. Ela é pequena, ela pesa umas 150 toneladas, ela vai pra festa de família e todo mundo fica, ah, baixinha, baixinha, bichos grosos, né? É, coitado, só tem o quê? 22 metros. Que coisa mais horrível, cara. Que coisa, ela não entrou pro time de baixa. Legal de falar também que os japoneses continuam caçando e eles usam como desculpa pesquisa, né? Então eles falam que, na verdade, aqueles navios fábricas de encaixotar carne é pra você fazer pesquisa com baleiro, eles só querem conhecer os bichos, é nobre. Só que, cara, já que você mata um bicho de 180 toneladas pra tirar uma amostra de um por um centímetro da carne de gordura, por que não comer a carne? Por que você vai desperdiçar aquilo? Então você pode pegar e cuidar daquela carne com amor e carinho, encaixotar. Cuidar dela no seu estômago. É lógico, e aí você vende por uma fortuna, mas daí também pra sustentar a pesquisa, entende? Exato. Porque, cara, fazer pesquisa não é barato, então, porra, cara, tem um navio daquilo inteiro pra fazer pesquisa, ah, porra. Pesquisa. É, então. Pesquisa. O pessoal perguntava, quem que colocou na balança, sente uma balança pra saber que isso é uma boa pergunta, né? Não, foram japoneses, japoneses não, várias pessoas fizeram isso, mas o japonês, a última medida é do japonês. Eles cortaram ela inteira e pesaram em pedaços. Faz sentido. É. Você elimina o peso da caixa. Exato, né? Só que aí você tem que fazer um pequeno cálculo de sangue, que vai perder líquidos internos e tal. É, quando você abre o bicho, ele vai perder líquidos do sangue. Você tem que, então acaba sendo uma estimativa de peso, de você não tem uma balança que faz 180 toneladas. Não tem. Não tem. Quer dizer, deve ter, mas você não consegue pôr a baleia nela. Outra vez que eu acho impressionante, que você já viu, que pra gente ter noção do tamanho do bicho, eu nunca tive o prazer, já vi uma jubarte ao vivo, que é um bicho, cara, que é absurdamente impressionante e imponente e só tem 15 metros de comprimento. É só metade do tamanho do baleia azul. É só metade do tamanho do baleia azul. Cara, e já é um negócio absurdo, mas quando você vai no Museu de História em Nova York, Museu de História Natural em Nova York, na sala dos cetáceos, eles têm uma reconstrução no meio da sala. Cara, a sala é gigantesca e o bicho ocupa a sala inteira. E no Museu de La Plata, aqui na Argentina, eles têm só o crânio. E só o crânio já é assustador. O crânio, de verdade, não uma reconstrução. Não, é o crânio, é o esqueleto. É o esqueleto da baleia mesmo. É assustador. Porque, inclusive, o da Argentina deve ser um exemplar da Antártida, que é o maior, né? Cara, assustador. É muito grande. É impressionante. Você não pôr uma sala. É, então, o bicho... Teve até um jantar que foi feito dentro de uma réplica de baleia azul. É, porque dá, né, cara? Que dá pra fazer, exatamente. 30 metros de comprimento é maior do que a sala da casa de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tirando a Ana Hickman. É, tirando a Ana Hickman, que tem uma puta de uma sala. É verdade. Caberia uma baleia azul ali. Acho que a gente podia sugerir pra ela que o decorador dela faça uma reconstrução de uma baleia azul e coloque lá. Que impressionante, não? Cara, então é isso. Acho que a gente pegou um tema da moda, que é a fala de baleia azul. Sim, não. E veja a preocupação que a gente tá tendo. Sim, é uma preocupação genuína. Uma preocupação genuína. Eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Sim, e eu acho que, sei lá, é um bicho muito legal. É um bicho interessantíssimo. Que vale a pena ser estudado. Vale a pena estudar. Não só a baleia azul, como todos os outros cetáceos, né? Exato, que são bichos bastante interessantes. É isso? É isso aí. Obrigado por vocês que assistiram aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Uma coisa legal de baleia é que o nariz dele é aqui, né, cara? É, na nuca. Isso é da hora. O nariz na nuca. É bem diferente. É o nariz na nuca. E aí a hora que você vê o borrifinho saindo é só. A mesma coisa que acontece quando a gente respira. É só vapor de água. A baleia não solta água pelo nariz. Ela solta vapor de água de dentro do pulmão pelo nariz. Porque uma temperatura deve ficar assustadoramente quente lá dentro, né? É, porque ela está a 36 graus o ambiente está... 36? É. Não, deve estar mais. Não. Não? Não, baleia tem temperatura de... Cetáceos tem temperatura de mamífero. Que interessante. É muito legal. A temperatura fica estável em 36 graus. A temperatura fica estável em 36 graus.